Olá, eu me chamo Maria Fernanda Pérez, estou aqui com a Bruna Loureno e a gente veio apresentar o resultado da nossa pesquisa, cujo tema, memória e efetividade, construção de um mapa gastronômico de Brasília. A gente desenvolveu essa pesquisa pelo SEUME e tivemos como orientadoras a Alessandra Santos dos Santos e a Bruna Zacante. Bom, a gente começou estudando o processo da transferência da capital que trouxe consigo uma mescla muito grande cultural, então a gente observa que nordestinos, paulistas, mineiros, todas essas pessoas se concentraram e aí a gente começa a ter uma mescla gastronômica também, porque essas pessoas trouxeram consigo seus costumes. E a gente começa a ter uma formação da gastronomia local, a formação da gastronomia de Brasília, só que muito atrelada a estabelecimentos, a gente não consegue delinear uma forma de um prato típico, alguma preparação. Então a gente quis estudar esse vínculo que a população tem com os estabelecimentos. Então os objetivos da nossa pesquisa foram investigar e mapear os estabelecimentos de alimentação aqui de Brasília, que tradicionalmente são colocados pela população como representantes da construção da nossa história. A gente também quis criar um mapa gastronômico e fomentar o turismo, fortalecer o processo, a comida como um símbolo cultural. Já na metodologia, a gente quis trabalhar com participantes que tinham mais de 18 anos, que moravam em Brasília há mais de 15 anos ou que eram nascidos aqui, e de ambos os sexos. A coleta de pesquisa foi feita por meio online, nós utilizamos perguntas objetivas e dissertativas e dividimos também em sessões para que a gente pudesse entender quem que era o nosso público. A pesquisa, ela então ficou um estudo qualiquantitativo, a amostra por conveniência, e a gente utilizou tanto o WhatsApp quanto o Instagram para fazer a divulgação dela. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar agora sobre os resultados obtidos. Sobre o nosso perfil social, a amostra, ela foi constituída, em sua maioria, em relação ao gênero, pelo feminino cisgênero, em relação à renda domiciliar mensal, maior do que 10 mil, e sobre a localidade, a maioria era residente do plano piloto. A faixa etária ficou em 18 a 22 anos, em relação à raça e a cor da pele, em sua maioria, por branco. Já em relação aos estabelecimentos elencados, a gente separou eles em quatro tópicos principais, e a gente teve no total 39 estabelecimentos, sendo que 10 deles eram cafeterias e padarias, 10 sorveterias e lanchonetes, 10 bares e restaurantes, e nove comidas de rua, devido a uma inconsistência nas respostas que nós tivemos na nossa pesquisa, então a gente teve que fazer um ponto de corte menor nesse tópico. Aqui é como ficou o nosso mapa, ele ficou bastante concentrado no plano piloto, e cada tópicozinho que eu já falei anteriormente é representado por um elemento. Em soma, por meio da realização deste trabalho e também da participação popular, foi possível observar que teve muita semelhança entre os estabelecimentos que foram citados, principalmente porque eram indivíduos de regiões diferentes, mas que citavam os mesmos estabelecimentos. E isso vem para trazer, vem para mostrar o fortalecimento e reforçar o papel que a gastronomia exerce como patrimônio imaterial aqui em Brasília e também como um atrativo turístico da nossa capital. Além disso, devido a temática que foi escolhida, a questão de memória afetiva, ainda ser um tema muito recente, essa temática carece de estudos, e aqui a gente deixa um gancho para que novos trabalhos sejam realizados dentro dessa área, buscando investigar qual a relação dos indivíduos com esses estabelecimentos que foram elencados. A gente finaliza aqui a nossa apresentação e agradecemos a atenção de todos. e aí